E aí, quando a gente está falando, por exemplo, do impacto de mudanças climáticas na saúde humana, a gente está falando também de variáveis que estão mudando e que têm uma relação diretamente com a saúde humana. Então, a gente poderia explorar essas variáveis e com exemplos como a mudança climática pode afetar essas variáveis que, por fim, afetam a saúde humana? Você poderia dar alguns exemplos para a gente começar a trabalhar aqui nessa temática? Existem alguns pontos que são importantes. Acho que um primeiro aspecto é como as pessoas percebem quando estão doentes. Então, acho que seria um primeiro ponto muito importante. Como cada grupo, cada pessoa, cada cultura interpreta o que é estar saudável e o que é não estar saudável. E, dois, como as pessoas percebem os riscos sobre essas doenças. Existem doenças percebidas pelas pessoas como mais graves, como menos graves. E isso pode variar. Já tem um tempo que a gente estuda isso em campo, particularmente aqui no Nordeste Brasileiro. E a gente vê situações um pouquinho curiosas e diferentes sobre como as pessoas falam sobre quando estão doentes. E isso envolve percepção de causa diferente. Certos grupos humanos, certas pessoas interpretam grupos de doenças como tendo influência de divindades, vêm de outra ordem que não seja esta aqui, ou seja, de outros domínios que não naturais, seriam espirituais, melhor dizendo. E esse é um ponto. Então, certas doenças podem acontecer nas pessoas por conta de diferentes causas, incluindo causas espirituais. Uma vez que a gente identifica as causas percebidas pelas pessoas, aí vê o grau de risco da doença percebido, que, às vezes, algumas delas as pessoas não percebem muita gravidade, outras já são mais graves. E um outro ponto importante, um outro fator variável importante é o quanto é que essas pessoas entendem que elas conseguem manejar a doença à medida em que a doença está acontecendo. Então, isso seria, existe um serviço médico, por exemplo, em que a pessoa pode confiar e estar ali perto dela, então, quando ela pode pensar nesse tipo de doença, ela já tem um grau de segurança de lá, porque sente que vai resolver. Ora, tem plantas medicinais que a pessoa tem ali disponível para ela, um conjunto de plantas, e ela sente segura e confiante que doenças acontecendo, ela pode ali utilizar dessas plantas e resolver. Às vezes, tem curandeiro, curandeira, enfim, um rezador, rezadora, que pode ajudar em curas espirituais, por exemplo, quando grupos humanos interpretam que essa doença tem outras origens, no caso espiritual, pode buscar ajuda dessas pessoas que podem aplicar rezas. Então, há esse grau de confiança em diversas estratégias terapêuticas. Quando as pessoas indicam que existem doenças em que elas não sentem, não sabem o que fazer, percebem que a doença é séria, é grave, e, às vezes, até nem entendem a causa, aí eu acho que, com esse conjunto de variáveis dando essa direção, seria um grupo de doenças que a gente poderia se preocupar mais. Aí, se as pessoas ainda percebem que essas doenças têm causa climática, ou seja, quando a temperatura aumenta mais, então a gente tende a ter mais isso. Quando chove mais, a gente tende a certas doenças respiratórias. Então, quando há mais também essas ligações, é algo que a gente pode também conectar. Isso é uma via perguntando para as pessoas. Agora, claro, o cérebro humano, na forma como ele percebe o mundo, ele tem seus limites. Então, aí é interessante outros conjuntos de estudos que façam relações entre mudanças no clima e aí a incidência de certas doenças, e que, às vezes, algumas pessoas não percebem essas associações. Então, a gente pode fazer esse tipo de match aí. Então, os estudos que a gente tem feito sobre doenças e saúde envolvem esses conjuntos de variáveis e que mesclam, de certa forma, uma visão êmica, como a gente fala, a visão da própria cultura sobre isso, as associações, sintomas percebidos, gravidade, e também outras avaliações mais um pouco de fora, éticas, sobre incidência de doenças e associações disso com causas climáticas. Eu acho que, ao longo do nosso papo, quando a gente falar um pouco mais também de sistemas complexos e de conhecimento, aí a gente também tem alguns exemplos de estudos de forma mais concreta, perguntando diretamente para as pessoas quais os riscos de doenças que a pessoa percebe quando existem eventos extremos, cheia, enchente, chuva que não era esperado e caiu muita chuva, e também seca severa. Para cada um desses blocos, existe grupo de pesquisa investigando como as pessoas percebem risco de doenças nesses eventos extremos e aí a capacidade que essas pessoas podem ter adaptativas para lidar com esses riscos de doenças. Legenda Adriana Zanotto